Zico faz o lançamento incrível da sua intermediária. O zagueiro Esdras tenta cortar, mas a bola sobra para Tita. Ele cruza e Cláudio Adão voa para marcar de cabeça. O segundo gol foi o 28º de Zico neste turno. Ele recebeu um lançamento perfeito de Andrade, driblou o goleiro vacio e comemorou. O terceiro, Carlos Henrique driblou dois zagueiros, cruzou de pé direito. Zico tentou de calcanhar, mas falhou. Quem acertou foi Esdras contra.